Sensacional, Ivan. Parabéns, porque a maior dificuldade não é em fazer, é em decidir. Decidir. Decidir que vou fazer aquilo e que quer superar esse processo doentinho que ele se encontra agora, que é depressivo. Então, Ivan, o recado que eu te dou é, não importa o que você vai fazer, desde que você vá treinar todo dia. Vai ter um dia, Ivan, na sua vida que você vai acordar e vai dizer, poxa, hoje não. Vá pra academia, nem que você vá e fique conversando com a recepcionista, mas vá. Porque nesse primeiro momento da saída do sedentarismo, o que importa é ir todo dia. É mostrar pro seu cérebro que por mais que você não queira ir, quem manda nessa porra é você. E você vai, e aí com isso você consegue superar essa situação. É aqui, ó. É a mente que controla o cérebro. Total. O cérebro é mecânico. É através da mente, do que você pensa, do que você acredita e você administra o cérebro. Então, a força do querer. Gente, quando você quer de verdade, Deus diz amém. Você já é feita a vossa vontade. Mas você quer de verdade? Ou vai ficar dormindo a tanto? Quem vai dormir? Dá o primeiro passo que Deus põe no chão. Cara, você precisa, a força do querer e você avança que vai. Que sensacional. O que ele falou é exatamente isso. Você já decidiu. Isso é sensacional. Agora que você decide. Quando nós vamos contratar alguém, olha a importância da força do querer. Quando nós vamos contratar alguém em qualquer uma das nossas atividades, esse negócio, o cara senta para entrevistar no RH, a orientação. Se for comigo, é na hora. O RH segue aquilo que eu penso, aquilo é a extensão da minha energia, dos meus valores. O cara senta e pergunta assim para a gente, quais são os benefícios? A gente fala, os benefícios é o emprego. Você quer? É a recepção que o cara tem. Aí é que nós vamos olhar no olhinho dele, em vez de olhar no currículo, olha no olho dele. Até onde está a força do querer. Não importa se ele é engenheiro, se ele é ajudante, se ele é faxineiro. O ser humano precisa querer. O resto a gente ensina, a gente treina, a gente prepara. A força do querer. E na hora que ele entra, ele descobre que ele tem mais benefícios do que ele imaginou. Mas primeiro ele precisou querer. Então, cara, o que o Guto falou, você já decidiu o que quer. O resto é mole. Você vai ver que a depressão é menor que você. Você já estava aqui, quando você deixou de encostar, com a atitude de querer mudar, ela não vai aguentar ficar perto de você. Parabéns.